Olá, já é 2022 em alguns lugares do mundo. Na Nova Zelândia, milhares de pessoas acompanharam a queima de fogos na capital Auckland. Um show de luzes comemorou a virada do ano e tomou conta dos pontos turísticos da cidade. A festa seguiu os protocolos sanitários. E um espetáculo tomou conta da Austrália. Fogos de artifício foram lançados próximos ao porto de Sydney e da Casa de Ópera. O país enfrenta um aumento nos casos de coronavírus e também seguiu todas as medidas de restrição contra a doença. Os pontos turísticos receberam poucos visitantes para evitar aglomeração. E a Coreia do Norte também já comemora a virada do ano. Um show de fogos de artifício iluminou uma praça tradicional na capital Pyongyang. Hoje, o líder do país, Ken Jeong-un, comemora 10 anos no poder. Na vizinha Coreia do Sul, a cerimônia anual de toque dos sinos na véspera de Ano Novo, em Seul, foi cancelada devido ao aumento nos casos da variante Omicron.